Tem mais novos filmes de Miraculous vindo Futuralmente E também algumas coisas Que o dono Do Dazeg não falou Tá vendo aqui Tipo essa aqui A primeira versão de Miraculous Depois vem a segunda Depois vem a 4 temporada E essa sair do Miraculous do Cat Noir Aí depois confirmar O Miraculous World e depois Confirmar esse filme De Miraculous que eu não sei Eu não sei como Eu vou te falar e também Confirmar também O Miraculous Especial de Halloween E Miraculous dos Dia dos Namorados É e também Confirmar também Um pôster do novo filme de Miraculous E também Pera aí pera aí o vilão Desse filme do Miraculous The Movie Que é o próprio Rockmoth Sim Só que Só que essa história vai ser contada De outra forma Porque estão dizendo Do que esse novo filme de Miraculous Seria um reboot Eu tenho que concordar Porque vai ter algumas coisinhas Que... Que não aconteceu Que depois eu vou mostrar a imagem De como...